Música Música Muito feliz, graças a Deus, agradeço aos meus pais e familiares que me deram muito apoio neste momento. E chegar aqui é o sentimento de vitória, de conquista e com certeza de felicidade. Então vai ser uma noite linda e um momento que vai ficar marcado para a vida toda. Música Música Música